E aí galera do meu canal do YouTube, eu hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, esse aqui é um Toyota Etios, instalamos os comandos de som no volante, computador de bordo e piloto automático, que não tinha nesse carro, quem tem o Etios sabe, ele vem com isso aqui, deixa eu ver se eu ligo essa luz aqui para dar uma melhorada, ele vem com essas tampinhas, sem nada, a gente manteve o volante do carro original, a bolsa também, que o volante já está até com as costurinhas já no padrão da cor do carro, que está terra-cota, já está aqui tudo no padrãozinho, a gente só trocou e colocou os comandos, piloto automático, todo no sistema original, vou mostrar aqui para vocês, fazendo a leitura do airbag, deixa eu baixar o som aqui rapidinho, o airbag já apagou, tudo perfeitinho, agora vou desligar a luz aqui para mostrar para vocês, a iluminação, mesmo padrão, até a multimídia também uma Icon, nós instalamos aqui também, ficou bem bonito né galera, até o layout da Icon, que é azul, combina com azul aqui do painel, e aqui é laranja, âmbar né, é um meio laranja, meio âmbar, mais para âmbar do que para laranja, a diferença galera, é que o âmbar é mais amareladinho, para quem não sabe, deixamos tudo no padrão, a iluminação mais forte, bem fraquinha né, vou dar uma ligadinha aqui no carro, para vocês verem também que não tem avaria nenhuma, só está o freio de mão, o cinto de segurança né, o aviso de cinto de segurança, e a lanterninha ali, porque a lanterna está ligada né, computador de bordo ó, funciona tudo no sistema original, isso não tinha galera, até porque antes não tinha nada, não tinha botão nenhum né, tudo funcionando perfeitamente ó, né, todos os botões tem função, painel interativo né, o trip ó, o trip muda aqui ó, e aqui ele volta né, deixa eu colocar aqui ó, é só quando está na função ó, olha lá ó, clique ok, dá para desligar o indicador eco ó, dá para ligar com o botão de ok aqui ó, aqui você volta, tudo funcional, posso mostrar, de mostrar tudo para vocês né galera, porque realmente fica muito funcional mesmo, aqui ó, piloto automático ó ó, fica reparando ali no painel que vai acender a luzinha lá ó, viram lá ó, vou desligar ó, liguei, aquela luzinha ali ó, luzinha do piloto automático, então o carro agora tem piloto automático que não tinha, legal né galera, uma função é que você ganha no carro, que isso aqui na estrada é muito prático, tá ligado ali, coloca para baixo, acima de 40, clicou para baixo, ele já trava, aí você pode aumentar, diminuir e puxando, você cancela, funciona tudo no sistema original, pode ver que acende lá no painel né, e do lado de cá, os comandos mais, menos, música para frente, rádio também né, que no caso é as rádio, para frente e para trás, tem que falar em cima, que se não vai tocando essa música aí, vai, derruba nosso canal galera, direitos autorais aí no YouTube é bem rígido, então a gente tem que tomar cuidado né, aqui atende o telefone, ó lá, abriu o Bluetooth ó, e aqui desliga a chamada, e o de baixo, Source ó, muda todas as funções que tem no som, se apertar isso, é isso aqui, eu estou confundindo, é o painel que faz isso, quando você aperta e segura, ele entra em modo off, ah, e quando não faz isso não, é só o painel, tudo funcionando galera, vocês viram, botão para caramba, não tinha nenhum, ó lá, seta voltando, distância do volante perfeita, nesse caso, eu nem precisava estar mostrando isso, porque o volante manteve o mesmo, e a bolsa do airbag, luzinha, é a mesma, que veio no carro, a única coisa que foi acrescentado, foi os botões, e a alavanca aqui ó, deixa eu ver se liga na luz, aqui fica melhor, ó lá, a alavanquinha ali ó, é isso que foi acrescentado, o cara ganhou, um Etios novo né, nosso cliente, ganhou um Etios novo, que não tinha, que a Toyota não colocou, a gente colocou aqui, isso é legal né, nos dá muito orgulho viu galera, porque é um carro completo né, já tem um baita painel bonito, e não tem nem botão para mexer lá, é brincadeira né, mas, as montadoras costumam fazer isso, infelizmente né, no nosso caso não pode falar infelizmente, porque isso também dá trabalho para a gente né, então, trazendo trabalho para a gente, é meu ganha pão, para mim não é ruim não, mas eu acho injusto, tem que ser justo né, eu acho injusto, a gente paga tão caro no carro no Brasil, os caras tiram, bons itens que, comandinho de volante, o piloto automático galera, pelo amor de Deus, o piloto automático, só quem já teve ou tem, sabe a praticidade disso aqui no dia a dia, você numa rua, tudo, você não vai ligar pelo outro automático, que é curto né, o trajeto, mas você pega uma rodovia, uma estrada, pô, você põe aí a 100 por hora, você não corre risco nem de tomar multa, que as vezes você vai dirigindo né, não percebe, passou de 100 lá, e a rodovia limite de 100, você já tomou uma multa, evita de tomar multa, e ainda você não cansa seu pé acelerando ali, que ele acelera sozinho, piloto automático é isso, pô, isso aí eu acho que todo carro é obrigatório ter, né, mas como os caras não põem, a gente está aqui para fazer isso aí, no sistema original, se esse carro tivesse acabado de sair de fábrica, tivesse garantia de fábrica, não ia afetar aí nada, igual os Yaris, a gente faz aí, os caras trazem aqui zero carro, não afeta em nada, porque não corta fio, não descasca, não sangra o fio, nada, tudo no sisteminha original, tudo plug play, do jeito que a Toyota faz, então, isso é comprovado, a gente tem os jips aí, que a gente fez tantos né, os PCD, vinha zero para a gente fazer, nunca teve problema em garantia, nem nada, porque é do sistema original, se não é sistema original, a gente nem faz galera, essa que é a verdade, tá bom, então é isso, para mais informações, do nosso canal, desculpa o vídeo anterior aí, da Hyundai Tucson, ele cortou no final, acabou, aí eu acabei, eu já não tinha mais armazenamento, aqui eu tive para o armazenamento do celular, aí eu acabei postando ele, do jeito que estava o finalzinho, saiu cortado, aqui não, graças a Deus não cortou, então, aqui embaixo na descrição do vídeo, está telefone fixo, WhatsApp, nos comentários também fixado, está lá, chama a gente aí, a gente tira todas as dúvidas, para você fazer esse projeto, no seu carro aí, a gente está sempre à disposição, muito obrigado, a todos vocês que confiam na gente, que acompanham o canal aí, fortaleceu sempre nesses 10 anos aí, de trajetória de YouTube, tenho 20 de profissão galera, 22 na verdade, estou com 40 anos, comecei com 18, eu comecei a trabalhar com o carro, com 14 anos, para falar a verdade, se eu for pegar mesmo, é 26 anos, mas, tenho a, na parte elétrica de carro, comecei com 17, 18, a mexer na parte elétrica, a parte de acessório dos carros, já estou com 40, chegamos no 4.0, e, feliz para caramba, por vocês terem confiado, nessa trajetória nossa aí, dar engajamento para o canal, o canal vai chegar para outras pessoas, que não conhecem o nosso trabalho, isso ajuda muito, né, e vocês trazer, a caranga de vocês aqui, que meu, é um patrimônio de vocês, é uma conquista, e só de confiar, de trazer para a gente aí, isso é maravilhoso, porque se um não confia, os outros também não confiam, né, sempre tem que ter um para confiar, quando é o primeiro, então, o primeiro sempre é o mais importante, e nós, com o nosso capricho, o nosso cuidado, a gente conseguiu conquistar aí a galera, e trazer aqui, e não se arrepende, porque nós damos garantia, era a instalação aqui vitalícia, já porque nós confiamos no nosso trabalho, tá bom galera? Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho do lado, para receber as notificações, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!